Fala galera, beleza? Aqui quem fala é ele, sempre ele, herói mito. Agora hoje eu vou traçar aí no vídeo de Chitica Chirricon. Muitas pessoas tinham me pedido no WhatsApp ou no Facebook pra eu traçar aí esses vídeos de Chitica Chirricon, mas eu não tinha traçado antes porque muitas pessoas já tinham feito esse vídeo traçando Chitica Chirricon. Mas como eu jogo diferente, aí hoje eu vou traçar aí o Chitica Chirricon, como eu jogo de uma forma geral de Takra Chirricon. Vamos lá mostrar primeiro. Pra mim, as duas maiores armas Takra Chirricon é a Aposk III e a J7. J7 pra quem não sabe é a terceira arma Takra Chirricon, essa aqui. E a Aposk III Pro. Tem a FS80 que eu particularmente não gosto. Quanto atualizou e ela entrou, eu sei que é pra ver como é que era, né? Mas ela parece que demora muito pra matar. Ela é melhor do que a Aposk Pro nessas taxas aqui. Enquanto tá tudo, tem mais taxas de tiro. Mas na prática mesmo, quando a gente tá chocando com ela, Ela é ruim, a gente atira e não mata muito rápido, não tem muita mobilidade. Aí por isso que poucas pessoas usam e eu também não uso ela. Aí eu uso a Aposk III Pro, né? Tem a normal e a Pro, mas a Pro é melhor do que a normal. Mostra aqui, eu uso tudo no máximo, o catuxo e o genúcio está inscrito. A mira... Ah, meu Deus do céu, de novo, mano. Esperar reconectar aí. Eu tô usando 3G porque eu tô sem Wi-Fi. O Wi-Fi era pra ter chegado segunda-feira, hoje já é quarta-feira e do nada. Esperar reconectar aí, daqui a pouco reconecta. Tô um pouco de resfriado, esses dias. Resfriado num hotel só pro calor quente. Porque aqui faz dias que não chove, só o sol quente chega aqui, mano. Se continuar mostrando aqui, a Aposk. A mira que eu uso é a mira orocráfica. O pico é o último, eu não gosto de silenciar topo, porque diminui o dano e eu particularmente não gosto disso. Eu gosto, eu uso mais o último pico, que é o retutor de faísca, que mata mais rápido. O punho, o último também. E a camuflagem. Eu uso até a China, porque eu gostaria até essa aqui. A roça, porque... É, eu a roça ou essa aqui. Mas como eu não tenho, eu uso essa aqui mesmo. Aí, a máscara que eu uso é a máscara do Panta, que diminui a redução de morte por uma. Quer dizer, se eu matar antes, pra matar 3 pessoas, percam o reconhecimento aéreo. Porque usando essa máscara, se você matar todas as pessoas, já ganha o reconhecimento aéreo. Só diminui 5% da mobilidade. Eu uso a área aqui na Aposk, 3. Já na Jout, eu uso a máscara da faca, porque tem muitos caras só indo na faca, isso já tá chato, já. Tem que usar a faca só quanto precisar mesmo. E não toda hora. Tem uns caras que estão usando a patinta inteira. Nem atira, nem nada. Faz só na faca. Aí, por isso, quando eu morro com o cara na faca, eu puxo o achote e uso a máscara da faca nesse também. Aí, agora, eu vou mostrar aqui a minha chout, como é que eu uso ela. O Kato, o Stentismo, no máximo. A mira também, a mira holográfica. E o Pico. Tem muitas pessoas que usam o Pico silenciador. Essa aqui, cadê? Essa aqui, o silenciador. Eu não gosto do teste, porque o dano da chout já é baixo. Com o silenciador, aí que diminui mesmo. Diminui quase metade. Aí, por isso que eu não uso o silenciador. Eu uso mais. O Retutute faz isso, porque eu gosto muito dela. Aí, por isso, as duas melhores salvas da classe R-Com, que é a chout 7 e a Fosc Pro. A chout é melhor do que a Fosc Pro só na taxa de tiros. Sai mais para a taxa de tiros do que a Fosc Pro. A pistola que eu uso é a Lux Pro. Eu tenho quase todos, só a segunda pistola que eu tenho. O Kato já o Stentito. Eu não uso o Pico. A mira também eu não uso. E a camuflagem qualquer um aí. Aí a canata é a canata de impacto. Aí na Fosc Pro também é a mesma coisa. Só que aqui eu coloquei mira não sei porquê, que eu nem uso. Meio que nada. Aí o Pico também, nem o Pico. E o Kato é o Stentito. E essa camuflagem aí só para mutar mesmo, porque eu gosto de a granada, a granada de impacto. A minha classe R-Com já está tudo no full, tudo no máximo. Ah, reelembrando. Muitas pessoas estão usando o meu nick. É M, é Loi Mito. Mas é só vocês, se a pessoa tiver com o meu nick no global, é só vocês apertarem nele, se ver como é que eles estão. A minha, eu já matei mais de 60 mil mortes. É só vocês sonharem. Se eu já matei mais de 60 mil mortes, se tiver mais é porque é eu mesmo. Se tiver menos é porque é outra pessoa fake que está lançando o meu nick. Eu já tenho quase 450, mais de 450 horas de jogo. Esquadrão que eu estou é o meu mesmo. É Loi Mito, conjunto com o Júnior. E esse Washington aqui, Patente 17, para quem não sabe, é a conta do meu irmão. Eu só coloquei para esse administrador, porque eu saio o Tiret para ir para outros esquadrões, para ganhar os efeitos. Eu estou com 10 caixas de Elite e todos ficou parte. Aposto que Pro, eu não tinha. Eu comprei ela no Meccata Neko faz tempo. Aí agora apareceu o Tiret no Meccata Neko, mas como o Rapo Sui. É isso, galera. Agora eu fomos... Fui quem é que está falando aqui, o Acropa? Opa, me chamou. Deixa eu dar o olho aqui. Agora eu fomos para o Creme Play, chocando uma com a Aposco 3 Pro e outra chocando com a Jout 7. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. E preste atenção como que eu jogo para vocês se aprenderem o máximo possível. Vamos lá. Vamos que vamos. E foi. Fala, galera. Fala, galera. Beleza. Aqui vamos de novo aqui na Partido. Primeiro Partido com a Aposco 3 Pro. Esperando aqui alguém entrar. Essa face aqui é Canais, para quem não sabe. Esperando alguém aqui entrar. Ficar somando aqui. Ah, entrou um. Entrou a Mini. O Loyal Mi, que é goste. Ficar aqui esperando alguém entrar. Eita, está entrando muitas pessoas hoje. Vixi entrou muita pessoa Tomara que não Que a APA que não sai sozinho da partida Porque ultimamente Cada partida que eu jogo Pelo menos uma vez sai sozinho Ou sai sozinho Ou a minha conexão cai Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos Presta atenção como eu ando Como eu atiro Eu não Eu uso o correo automático Pra Porque não é melhor pra mim Cada um tem a sua Preferência Eu prefiro Toma Opa, opa Vixi, esse aqui tem um Opa, pequei na faca A faca é só quanto precisa Eu matei dois, aí eu não vi o outro Aí o outro Como tava perto, pequei na faca Tem um cara aqui de pesado Tome, aí me matou Mas viu aí, né, sempre a tira se movimentando Atira se movimentando Que é sucesso Na classe Que com Com a posse 3 Opa, tem um aqui Opa Vou matar Opa, tô errando aqui pra caralho Traçando um pouquinho Vamos lá, matar esse erro Aqui Moleio, moleio, moleio Vamos que vamos O cara tem que encontrar mais caro 11 parra 4 Deixa pra nós Ele tem um cara de RPG Do outro time Vamos lá, vamos que vamos Matar aqui Esperar o cara terceiro Tá trafando um pouquinho hoje Porque eu tô trafando Opa, headshot aqui na cabeça Sempre atira se movimentando Presta atenção como eu ando e atiro Ó, esse mouse Eu acho que é tipo mouse Sempre que eu tô atirando Eu for movimentando Eu nunca fico parado Eu sempre atiro Me movimentando por lado e por outro Não tão rápido E não tão lento Sempre, ó, ó Sempre me movimentando Apequei Agora a maquininha Opa, enfim Tem um serruero supino Moleio, moleio Mica está empatível Vamos lá Deixar minha maquininha aqui Então o serruero aqui Ah, mataram Vamos lá Me peguei só um Opa Opa, trafando Não, trafando Não, trafando Quase que eu tava Trafando essa porra KS É coisa Opa, eu ia apertar Que meta isso aqui Ah, caralho O cara se mataram Vamos lá Rompifam O cara tinha RPG Esse RPG Tá ficando A pilota também Mas como eu tô te ficando Eu não vou puxar a minha não Vamos lá Tem uns noelhos aqui Matar esses noelhos Vamos lá Rompifam Moleio Carrecar aqui Opa, tá parado Hehe Moleio Só na pontinha Vamos lá Rompifam Cadê os caras Opa, tem um aqui Já era Pra ter outro Eita Ah, caralho Tomar no cu Hehe Esse aqui tá Falando de RPG Ele me matou Três feitos Duas feitos de RPG E um antipessado Aí vamos lá A minha ali Tá com a maquininha Tera Vamos que vamos Esperar os caras Fim Tem um aqui atrás Matar esse Olha como eu atiro Movimentando Ó, eu tô atirando Sempre movimentando Tá vendo, né Eu nunca atiro Fico parado Atirando Não Sempre atirando Se movimentando Que é pros caras Errar o estilo E vocês Matar eles Mais rápido Opa, tem um ali Cadê? Não, não Pequei Não, pequei Vamos lá Esperar o que Enfim ali Toma de toma Morre Serroeiro Ah, rapaz O cara não morre Não Ah, caralho Mata esse Noíro aqui Mataram Tchau Vamos lá Arrompão Cadê os caras Aparece 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 Opa, tem Então isso aqui Tem que parar A granata Toma Alpa Segura a granata Eita Pô Granata Granata Que deixou O século Cadê os caras Vamos lá Com o que foi Cadê os caras Aparece 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 Quem é aqui? Aqui é a Mini Vamos lá, Mini Mini, pra quem não sabe É a Kraut A única que tem ela é Mini Vamos lá Cadê os caras? Cadê o Noiro? Nenhum Tem muita gente que usa Opa, tem um card pesado aqui Eita, Mini pegou na faca Ih, rapaz Minha tele está ruim Ih, tomar aqui não cai Vai cair não Vai cair não Tenho fé Vixe, os caras Estão tudo parados Que porra isso aqui Que merda é essa aqui Olha os caras tudo parados Minha conexão vai cair Vai cair Vou pegar isso na faca Ih, hi Cadê? Eu estou apertando na faca Mas os caras não morrem Que porra isso aqui Ih, hi Eita, porra A minha conexão ficou ruim Eu peguei o cara na faca Mesmo assim, ó Isso é foda Vamos lá Tem um cara aqui em cima Minha conexão Bora chutar Meu 3G Ouço o Team Pet Eu coloco o Team Pet No celular da minha mãe E uso E ligo o rodeador É por isso que eu consigo Chocar de porra De porra não Né? Que a conexão fica caindo direto Que é meio ruim Mas estava chocado Tá pra quebrar o Kai Por enquanto que eu estou sem Porra essa cana lá de novo Vamos lá Vamos que vamos Opa, tem um cara aqui RPG Nossa, é roeiro Toma, mini, toma Trafa não, trafa não Opa Ah carai RPG de novo 49 para 22 Só esse cara está me matando Ataque eletromagnético Vamos lá Ganhamos Vamos lá 51 para 22 Loloyal Mickey E a Kralt A mini A primeira Tipos que 3 pro Agora vamos Para a Show de 7 Vamos lá Vamos que vamos Fala galera Beleza Agora Contra Outra partida Com a Show de 7 Eu tinha escolhido Outro moto Mas no outro moto A partida O jogo caiu Sozinho Toma, que esse aqui Não cai Vamos lá Vamos que vamos Eu aqui Eu estou com Com a Show de 7 Eu troquei aqui Para a pistola Para eu andar mais rápido Aqui a mini de novo Vamos lá Vamos que vamos Esperar os caras Assim A entrada tem 2 do outro time Vamos lá Opa Tem um cara aqui Ah Olha como comeu Como a short É uma das que Eu mais gosto Era O turno terra É menor do que Aposto que tu Que o taposto Mas a mobilidade terra É maior E tem taxa de tiros Também maior Por isso que eu gosto Muito terra Não será Desde o começo Eu me identifiquei Muito com a short 7 Ah não Caralho Ai tu maluco Vou bater o cara O cara me levou na ponta Maluco Vamos lá 2 para 1 A short E aposto que 3 As melhores Sarmes Tá classificando O resto é resto Vamos lá Tá 3 para 2 Para o outro time É isso Minho Só recuperar Essa porra Tem uns caras aqui O pé caiu Isso aqui Ó o cara Maná pompe de novo Esse aqui é o Granateiro Descaçado Ó o Inuízo Só headshot Vamos lá Vamos lá Eita Reencranata Arrompa Vai matar não Vai matar não Ficar aqui esperando Aqui aparecer Boa Vamos lá Arrompa Vamos matar esse Noíro E rapaz Noíro tá muito diferente Vou pegar isso por trás Tá meio difícil Pegar isso aqui na frente Pegar isso aqui por trás Eita Um cara Tchrpx no meu time Matou ele Opa Tem um cara aqui Ó o tempo Ah Repelar pompe de novo Serruela Se matou Né Noíro Seu sé Toma Moleio Moleio Vamos matar esse Noíro aqui Ah não O cara Dejujuba Teikink Eita Tem uns três aqui Como eu não sou feito Nem nada Eu sei que os caras Fão reparar Aqui não é nada Eu vou ficar aqui Esperando ele sair Eita Tem um cara Nada E a toitada Vamos lá Matar esse Noíro aqui Opa Matei todos Aqui Aí tem outro Não Outro Eu falei Vai matar não sei quem Aí E por isso aqui Eu atirei nos caras O cara não morre Ah Qual que ele morreu Ah Teve ser porque Meu ping Tá Meu ping Tá alto Enquanto o ping Tá alto A gente Atira Pro cara Pro cara morrer E só depois O cara morre Meu ping Tá osso Tô usando 3G Mas por isso Que a conexão Fica ruim Mas daqui a uns dias Vou ter o Wi-Fi A minha conexão Tá tudo boa Tudo funcionando Perfeito Vamos lá Vou colocar minha maquininha Aqui Noite fora Pronto Coloquei aí Minha maquininha Vamos Vamos Feio Reconhecimento aero Que nada Vou destruir Esse reconhecimento Catei Catei Opa Tá ali Vamos lá Toma Agora sim Reconhecimento Pra nós Ele tem uns caras Aqui Olha Como eu tô atirando Eu sempre ando Me mexendo muito Olha Tá vendo O meu mouse Aqui É tipo Mouse Acho que Eu não Anunciando ele Com essa porra Aqui Ah caralho Esse cara Tinha novo Na granada Vai Feirar o cu Pra lua Pra romper Vamos lá 22 para 14 Pra nós Eu tô com a shot Sim Aqui Opa Tem um cara Lá em cima Morre 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 Opa Tem um cara Aqui Olha 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 Como eu me mexo Mais rápido Com a aposta Eu não me mexo Muito rápido Muito rápido Como assim Olha Boa Matei O cara Tá com a granada Matei Esse noel Aqui Então Só headshot Mole 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 Muito fácil Vamos lá Os caras Conectando Opa O cara Tá com a granada Ó Esse erro Vai por a granada Na mãe Man Man Olha Tem uns noel Ali Mole Tem outro ali Nossa Errou A minha Não tem xixi Nenhum Deixava a maquininha Aqui de novo A maquininha É rocheira Vamos lá Sempre atirando Se não for Fumentando Sempre atirando Se não for Fumentando Caralho Repararam Ponto Aqui Foi Que miseria Isso aqui Quase morria Esperar o cara Sai Não Vai sair Não Prefiro Faltar O cerroel Toma Cerroel Vai morrer Mole Ataque eletromagnético Nele Tem um cara Ali Ataque eletromagnético Ataque eletromagnético Ataque eletromagnético Tem outro Tem outro Como lá Esperar Ele Sempre Movimentando Morreu Opa Tem outro Matando um Enfim No outro Tá feio Direto Matando esse Noiro Aqui Mole Eita Eita Porra Encranata Encranata Na mãe Ah caralho Tomar no cu Então Levei tudo Também Otário 1% Vito O cara Ficou Que miseria Mas também Eu levei Ele de novo Vamos lá Tem outro Aqui Boa Mini Olha o cara Ataque eletromagnético Matou Outro Massa É roe Matar esse Cara Aqui A Mini Me levou Matar isso Aqui A Mini Matando a faca Tem um Tem um Cara Ali Sério De cima Não Opa Tem um Cara Aqui Matar Isso Noiro Caralho Retudo Sushiro Vai parar A canada Aqui Ó Isso É 49 Parque 25 Só mais Um Para Acapar E é isso Acabou Valeu Galera Valeu Se gostou Do vídeo Se inscreve No canal Chico Tijucon Espero Que todos Consigam Aprender E é isso Valeu Galera Falou Fui Fui Tanto Tanto